Nós nunca provamos agressividade fora das regras do futebol, não é assim, nem ele como jogador sabe, até ele como jogador sabe, que quando você ultrapassa o limite, você está errado, você tem que tomar um cartão vermelho, como ele tomou. E foi o que eu disse aos jogadores do Internacional, foi o que eu disse ao Odair, a confusão poderia ter sido evitada, porque ele estava errado e foi expulso, tem que sair, não tem mais discussão. Talvez o restante, nós não precisávamos ter encerrado o jogo assim, foi um jogo bem jogado, foi um jogo bonito, não aconteceu outras coisas no jogo para terminar numa confusão. Mas é lógico que essas questões não fazem parte daquilo que a gente gosta e não tem a minha aprovação, não tem a aprovação de ninguém dentro do Cruzeiro.